É isso, bora que bora, vamos que vamos. Primeiro dia de Game Changers já caos contra a equipe da Team Liquid. Vamos ver as escolhas, né? Quais serão realmente as escolhas aqui das duas equipes. Vem já o Breach nas mãos da Maisie. Napper tá gostando bastante desse homem, já puxa novamente pra esse confronto. Chamber nas mãos da Vanny. Ori vem com a sua Fade também. E a Nazica, será que vem? Veio com ele. E oro nas mãos dela. Do outro lado, Team Liquid, Naxi com aqui o Joy. Jete nas mãos a bastardinha. Vem Fade com a Dike, KO, Nanate e DRN. Chega de novo com esse homem, pã. É, as duas equipes se conhecem, né? A gente acaba vendo a Fade ali por parte da Liquid, né? Mudança aí, então, de adaptação no novo meta. E é isso, Babi. A gente agora fica na expectativa, né? Tamo aí só aguardando o game. É jogado. E que maravilha ver as meninas aí. E que mulheres maravilhosas, hein? Deixa de passagem só falando aqui. A gente trombando elas até nos backstages aqui dos estúdios da Riot. Sempre a gente fica tjetando as jogadoras. Porque realmente é tanto tempo, né? Depois, agora sim, o primeiro presencial. Pura emoção. E já, já aqui começa o Pistol Round, viu, Babi? Já... Então, vamos que vamos. É isso, então, vamos lá. Começou, hein, galera? Começou o primeiro mapa. Mapa de escolha da equipe da Liquid. Aos começando, então, nessa defesa, Team Liquid nesse ataque. Rapidamente, tô ansiosa pra ver essa bastardinha ali com a Jete. A gente sabe o quanto ela é agressiva, o quanto gosta. Já tem a passagem pelo mercado agora. Olha, Ori, na marcação, dentro do ponto B. Vamos ver a movimentação, Ori. Olha só o perigo. Bastardinha tenta recuar. Tá cega, jogador, pela escada. Daiki traz o primeiro mapa pra cima da Ori. Movimentação total desse ataque. Daiki de novo. Por mais uma. Mas olha, Ana Zika junto com a Naffer. Bom trabalho da jogadora. Sobra somente agora a Daiki pra tentar causar. E já puxou mais uma kill, hein? São três jogadoras já derrotadas por ela. Um x1 contra a Maze. É, a Daiki lança, Bá. O 4K nesse primeiro round. E a gente já tá ouvindo a torcida das meninas, hein, Babi? Do jeitinho que a gente gosta. Fizeram barulho. Pã, do jeito que você pediu, meu amor. É isso. É gritaria, a Liquid faz aí um roundaço. Fala dela, né, a Daiki. Quatro eliminações. Dispensa comentários, né? Tô bem feliz de ver a readaptação dela. Agora que o Sobra, né, sofreu ali um nerf com o seu Drone Coruja. Ela não tá nem... não quer nem saber. Já se adaptou ao meta e traz aí essas quatro eliminações. Roundaço. Maravilhosa, né, Mores? Maravilha. Vamos pra segunda rodada agora, então. A equipe do Caos vem com esse round com inferioridade de armamentos, enquanto a Liquid consiga garantir o round. Tem espectro nas mãos das jogadoras. E agora trabalhando de forma um pouco mais cautelosa, né? Tem a passagem em direção a ponto B, próximo à garagem, enquanto o avanço com a Vene ali, próxima também à região do meio. Tentando dar essa espotada, ver se tem realmente alguma movimentação por lá. Tá todo mundo da Liquid caminhando em direção ao ponto B, não tem ninguém. É um splitzinho aí, né? Um stack da equipe da Liquid... da equipe da Caos, perdão, no ponto A. Vamos ver se vai ter essa leitura. Estão confiando bastante na Vene com o Chamber. Vem já a Espreitador. A passagem começa a dar outro ritmo agora com a equipe da Liquid. Bastardinha é a primeira a fazer essa passagem. Já na entrada pela escada, dando clipe nessa região do ponto B. Ninguém por lá consegue tranquilidade, Anaxi, agora, Pan, para colocar esse plant e essa spike no solo. É, belíssima execução da Liquid. Fez a aposta no spike site certo, né? Não tem muito segredo. A gente viu certinho a Dyke dando clear na região da garagem, vindo a faca da Nath no timing perfeito. E agora, né, a equipe da Tropical está tentando só tirar armamento, mas a Liquid não quer deixar. A Nath já finaliza a mesa, apenas a Guaraná, porque está numa enrascada. Vai tentar tirar armamento com essa short, mas acho difícil. Complicado, né? Complicado. Vamos ver se os jogadores vão sair para o lado dela. Já foi explotado. E agora a Dyke chega para finalizar o round, então, da equipe da Team Liquid. 2x0. Round perfeito por aqui. Round perfeito, né? Foi uma aposta da Tropical. Ela realmente acaba não acertando o spike site. Agora, sim, round bônus, né? É obrigação da Tropical levar para realmente não deixar esse snowball da economia. A gente teve dois rounds onde a Dyke fez quatro eliminações, já tem sua ultimate agora para esse round bônus, e não perderam nenhum armamento nesse antieconômico, né? Então, agora é importante punir aí a economia da Team Liquid. É, a Caos precisa valorizar realmente esse round bônus. Vamos vendo a Bastardinha, a quente ascendente, a passagem já acelerada, dá muito dano ali para a segunda mesa. Olha o trabalho da Napper com a eliminação. Vai tentando sair daquela região, mas não consegue. A Nath está por lá com o Inspec, traz a eliminação para a equipe da Liquid. 4x4 e uma entrada de novo, acelerada da equipe da Liquid. Dessa vez, a direção foi o ponto A. E uma explosão, né? Que maestria da Bastardinha para fazer ali a entrada na região do long. E a ultimate utilizada muito bem por parte da Dyke para segurar esse retake. Olha, difícil, viu, Babi? Mas a Tropicals vai ainda tentar esse retake. Terceiro round, né? A Dyke já com o véu da noite, já começa a causar nesse ponto A. É o momento da equipe da Tropicals, da Caos, tentar essa retomada, mas como você mencionou, bem complicado. Opa, vem a eliminação agora. A Nath pegou primeiro, deitou mais uma, são três na conta dela nessa rodada. Sobra um, duas, olha ela! Nath vai pro exe, não! Uma hora e chega pra eliminar, mas a Dyke ainda assim finaliza. O ponto é da Team Liquid Pan. Que roundaço explosivo, Bastardinha atirando a mira, causando muito dano. Totalmente dominado, Spike Site. A Tropicals ainda tentou fazer um retake, mas totalmente anuladas pela Nath. Chiqui Mirona abre no timing perfeito pra fazer a finalização na Ana Zika ainda, né? Um varado e grita, grita muito, porque esse round, olha, acabou, né? A Tropicals não esperava essa explosão e fica complicada a economia, né? Tem que fazer esse econômico. 3x0 e olha a grana, Babi, da equipe da Team Liquid. Isso porque é o round 4, né? Então, você vê ali a própria Dyke com 5.4, a Anaxi com 5K. Perigoso. Perigoso, então, essa rodada. E a Nath traz já a primeira eliminação pra equipe da Team Liquid. Começa, então, essa vantagem na rodada número 4. Vamos vendo como que vai ser essa movimentação. Ori tenta avançar pelo mercado, buscar essa info, tá ali no cruzado junto com a Napper, mas a direção da Liquid novamente é pro ponto B. Marcação por lá é com a Maisy. Bastardinha. Vem o estopim, bastardinha, tenta ainda pegar essa informação das jogadoras. Tá todo mundo cega na garagem, todo mundo cega na garagem, mas DRN não quer saber de conversa. É disparo pela Smoke e garantir a eliminação. Maisy, puniu a primeira, caiu na sequência. 4 contra 2 jogadoras agora. Agora a Day, que ainda fica um pouco mais pra trás, espontou a primeira, deitou mais uma. Quarto ponto da Liquid, 4 a 0. 4 a 0. E agora, sim, né? Mais um round armado, mais uma oportunidade pra Tropicals. A Nath já tem ultimate, então, provavelmente, aí a execução vai ser em prol dessa ult pra cancelar, né, as jogadoras da Tropicals. E olha só, muito domínio de espaço. A Day, que tá fazendo esse papel, né, de redominar com a Fade, conseguindo essas informações, a explosão no bombsite tá sendo difícil de segurar, né? A equipe da Tropicals agora tá quase com o teammate a Maisy. Seria importante pra ela tentar contestar um orbe, principalmente nesse long-A, né, pra dar essa segurança. Mas não, a decisão das meninas Tropicals é fazer um setup mais default, né, um pouquinho mais pra trás. E tá faltando um pouco disso, né? Tão ficando sem informação. A Liquid tá só dominando espaço, fazendo essas explosões. E tá ficando complicado de segurar as entradas. É, e dessa vez a Liquid avança com dois jogadores pelo meio, né, pra pegar sem formação, sem movimentação por lá. Lembrando que a Nath já possui anular CMD também, que pode dificultar muito a vida da equipe da Caos, caso elas queiram usar, né, nessa execução pra uma entrada em um ponto. Movimentação um pouco mais cautelosa agora, a equipe da Liquid varia, né? Round exclusivo, round um pouco mais lento, mas sempre muito bem estudado. Aí, veio ele, hein? Anular CMD da Nath, a entrada é pro ponto A, a Maze pegou a primeira, deitou mais uma jogadora e era Spike, a Spike tá no chão. Napper também traz um abate, uma situação de cinco contra três agora. DRN, apareceu. Com um abate, vem mais uma DRN, mas chega todo mundo da Caos e finaliza. O primeiro ponto delas tá na tela, Pan. Esse round foi um round mais lento, né? A Liquid, ao invés de fazer essas explosões na ponta, acabou trabalhando pelo meio e no split ali pela região da varanda com o long. Maize antecipa a smoke, acaba surpreendendo duas jogadoras, pega aí duas kills importantes e aí chega pra somar no céu, né? E abrir a mira ao mesmo tempo. Round decisivo, foi importante agora pra Tropicals respirar e tem que continuar, né? Não pode deixar aí a Liquid emplacar, porque senão vai ficar difícil, uma vez que estão aí na defesa, né? Então, tem que tentar fazer o máximo de pontos necessários. É, a Maize acabou com o round passado, hein? Agora vem onda trovejante também já utilizada ali com a Maize pra defesa desse ponto A, porque viu a movimentação já da bastardinha ali pelo arco. Vem com calma, enquanto isso, também a Naxi trabalhando no outro polo. A equipe da Team Liquid tem essa leitura, já vem retornando com a Spike, então, em direção da varanda. E ó, continua a marcação, né, a equipe da Caos. Ainda tem duas jogadoras lá no ponto B. Não se afobam com esse início, né, de estratégia da equipe da Team Liquid e continuam na formação inicial. Contestaram o long, conseguiram trazer a orb e agora já se reposicionaram no meio. Ainda tem a trap do chamber aqui na região da pinça. Vamos ver. Explosão aqui, split rápido pro Spike Site da B. Agora sim, o porto do mercado tá fechado, mas já foi destruída pela Dike. Olha a passagem, fica cega a jogadora, tem que se reposicionar rapidamente. Ainda assim, essa bagunça tá sendo feita ali pro ponto. E agora também a rotação da equipe da Caos pra defender essa região. DRN, são três chegando pela base, enquanto ainda não continuam a passagem pro ponto B. Nath, traz a sua eliminação, Napper deita duas. Olha a resposta da equipe da Caos, Bastardinha. Pelo varado, consegue a eliminação pra cima da Napper. Três, dois, vinte segundos restam e já tem o Plenty agora com a DRN dentro do ponto. Se posiciona, Bastardinha, ainda pra causar aquele impacto na passagem das jogadoras pela escada. Ori junto com a Maze, somente as duas jogadoras, qual vai ser a decisão? Que abertura da Bastardinha no timing. A Ori não tava esperando. E agora a Maze só resta correr para as colinas, porque a Team Liquid crava a quinta pontuação. E que paciência, né, Babi? A gente viu primeiro elas fazendo esse domínio do long, pegando o objetivo, né, a Team Liquid tem essa característica, é um time muito inteligente. Vê que rolou uma contestação, né, muitas skills foram utilizadas, já fazem rapidamente a passagem pro domínio do meio. E na explosão, né, quebram a trap muito rápido, estouram a porta, ficam na região do barco, né, as jogadoras ficam ainda no mercado, esperando o erro da equipe da Tropicals. A Napa ainda trouxe algumas eliminações, porque tava com a garagem pra ela, mas foi efetuada a troca. A gente também precisa destacar a Naxi, que deixou todo o setup já da Killjoy ali no Spike Site da B. E aí, ficou difícil, os jogadores ficaram presas na base. E olha só essa kill, né, junto com a Daiki trazendo aí mais uma vez o suporte. E Bastardinha, antecipando, buscando essa eliminação. Tem que fazer o pause tático agora a Tropicals, porque já são cinco rounds pra Liquid. E aos poucos é aquilo, vai rolando esse snowball, vai prejudicando a economia. Então, pause é importante pra respirar e botar a cabeça no lugar. É, com certeza, querendo ou não, de cada time, uma delas tem uma mina que é muito experiente em LAN. Do lado da Team Liquid ADRN, que tem experiência em Mundial e outros FPSs. Do lado da Tropicals, a gente tem a Naper, que também já tem muita experiência em LAN. Só que tem outras integrantes também, é preciso conversar e é importante que isso aconteça. Agora, Babi, não é fácil, né? Afinal de contas, a Tropicals tá num mapa que a Team Liquid tem grande domínio. Inclusive, elas já se confrontaram nesse mesmo mapa, né? Foi a vitória da equipe da Liquid por 13 a 7. É o mapa de escolha ainda da equipe da Liquid. Então, estamos no começo do jogo. A gente sabe que essas equipes estudaram muito, jogaram muito pra estar aqui hoje. E com certeza, depois dessa conversa, vão trazer aí uma gameplay diferente pra tentar pontuar ainda mais nesse mapa adversário. Bom, bora lá que o Paus já foi retirado, 5 a 1. Teve conversinha da equipe da Caos. Vamos ver a movimentação agora dessas jogadoras. Tem o teammate na Consorida, na Zika também. Enquanto do outro lado, o Bastardinha possui sua Tormenta de Aço por esse round. E agora, a Team Liquid tá fazendo uma padrão mais defensiva, né? Esperando alguma agressividade. Porque tem Brite e também Oru na composição da Tropicals, né? Então, não é tão comum a gente ver esses dois agentes nesse mapa. E aí, elas estão fazendo essa padrão porque estavam esperando provavelmente uma batida. Agora sim, né? Vão fazer um domínio lento da região aqui do meio. A Nath vem trabalhando com as meninas em região, pra região aqui do mercado. É, e de novo a Bastardinha agora junto com o auxílio da Nath. Ficam bastante preocupadas nessa região central, mas tá marcando distante, né? Ali a Vene. Vamos ver como é que chega agora também. Buscando informação, a Napper avançando pelo arco. Já tem um recuo agora junto com a Maze. Estão desconfiadas, né? E a Team Liquid também muda essa postura pós-pause. O que é normal acontecer depois da conversa, né? Mudar ali a forma que estava já jogando pra tentar surpreender. De forma contrária ali a equipe. Vamos acompanhando agora a entrada. Vem com o esfreitador. Abertura, Bastardinha. Pegou a primeira. Tem a movimentação da Nath também já punindo mais uma. Adversário e sobra. Agora a Vene ali pelo céu, embaixo do céu. Explotou. Olha só o esfreitador. E Bastardinha de novo. 30 de HP pra ela. Faz a passagem com a Spike nas mãos. Já que é DRN. Spike no chão. 5 contra 2 jogadoras. Vamos ver qual vai ser a decisão da Ori junto com a Ana Zika. Tem que guardar, Babi. Tem que guardar. É 5x2. A gente costuma dizer, né? Que a Liquid usa muito bem essas estratégias. Fazem uma padrão mais lenta. Tiram informação. E aí a Dai que não quer nem saber, né? Tira esse armamento da Ori. E agora a Ana Zika tá numa enrascada sozinha contra todo mundo. A Nath ainda tenta pegar uma info aqui. Porque é importante tirar esse armamento, né? A Liquid tá tentando punir. Porque já tá com muita grana no banco. Não tem tanto perigo, assim. Perder armamento. E voltando a falar da forma com que a Liquid jogou esse round, né? Jogaram esperando algo agressivo. Não aconteceu nada por parte da Tropicals. E aí resolvem fazer esse redomínio do long com muita maestria. A Bastarda pega uma kill mesmo cega, né? Muita noção aí da jogadora. A troca acontece rápida no arco. Spike site dá completamente vendido. E aí ficou difícil porque a Nax já deixou todo o setup. Dois nando em chames na Spike. Bem difícil, né? Então, 6x1. Mais um round econômico pra Tropicals. E o Snowball tá acontecendo, viu, Babi? Épa. 6x1. Agora vem pra esse round, como você mencionou, de inferioridade, né? De armamentos da equipe da Caos. Enquanto a Liquid já se posiciona em direção a essa garagem. E tem o Ultimate, hein? Tem o Tour de Force ali pela VN. Mas a Bastardinha chega com uma balaça pra cima da Napper. E a VN enquanto isso traz eliminação pra cima também da Nath. E olha como vai a Bastardinha, né? Você mencionou da agressividade dela no pré-jogo. E olha ela. Muito confortável. Já está por lá. Tem o Ultimate de véu da noite. Também aqui da Daiki. Presta a entrada em direção ao ponto B, que já está totalmente dominado pra equipe da Team Liquid. Bastardinha. DRN agora nesse plant. As jogadoras se posicionando pelo mercado. Somente a Maze vai ter essa passagem ali na mira da Bastarda. Ultimate de confinamento pra atrapalhar tudo. Bastardinha pegou primeiro. Já lança sua atrapalhenta de aço também. Tá na esperança, mas a Ana Zika acaba com a jogadora. Pô, eliminação. 3x3. Mas esse confinamento atrasa bastante a retomada da Caos. DRN. Ainda tentando esse espaço a equipe da Caos. Venê, bom abate. Olha a DRN. Apareceu a primeira. Venê de novo com 3 abates. Pra sua conta é 1x1. Mas a Daiki não brinque em serviço. E o 7x1 tá na tela, brasileirinha. Tá na tela. E olha, foi difícil, viu? A gente viu a Bastardinha fazendo a abertura, ganhando ali a região da base CT. Ficou com muita infe. E o retake veio pelo mercado. Foi utilizado o confinamento por parte da Killjoy pra tentar ganhar um tempo. E ainda assim, né? Causou muito estrago, muito dano. Quase, quase, viu? Foi nos detalhes. Mas olha a explosão, né? Como a Bastarda tem essa característica de ganhar esse espaço pra equipe. 7x1. Babi, agora mais um armado. Tem que responder a equipe da Tropicals. Não tá conseguindo encaixar. Mas esse último round foi no quase, viu, Babi? Ficou aí nos detalhes. Quase deu. É, deitaram 4 jogadoras. Era um round que elas estavam piores armadas, né? Ainda assim, foi um roundão que a equipe da Caus ofereceu. Agora a Vene já tem ali o Operator nas mãos, marcando essa área da garagem. Movimentação um pouco mais espalhada da Team Liquid. E olha que diferencial que elas trazem, né? Elas não ficam sempre na mesma estratégia. Vão jogar explosivo de um lado e pro outro? Não. É round explosivo. É round mais rodado. É round um pouco mais lento. E essa mudança que causa a interrogação na cabeça do adversário, né? Será que a gente espera de um lado? Vai ser rush? Não vai ser rush? O que que vai ser? É difícil você prever estratégia aqui da Team Liquid. E a Naxi fazendo esse trabalho chato, né? De ponta, lurker, tirando bastante info. E a execução mais uma vez pra esse ponto A. Olha a Naper, pega a primeira eliminação, vai trabalhando como pode. Agora a jogadora. A Maze também pune. Olha a Maze aparecendo. Sobra então duas jogadoras contra três, mas a Bastardinha já deitou duas. Movimentação com o espreitador pelo céu. Bastardinha tá ligada que já encontra uma adversária por lá. 25 segundos agora. A Nazica. Olha o trabalhinho. Acabou o munição. Meu Deus! Meu Deus! Que perigo! Bastardinha com três kills agora. É um 2x1, mas a Venet finaliza. É ponto da Caos, fã. É isso. Agora a Caos parece que se encontrou. Babi tá jogando num cruzado ali no Spike Site. Tá entendendo que a Liquid tá fazendo essas explosões. Não tá conseguindo ganhar, né? Tanto o espaço do long quanto a garagem. Então prefere jogar mais cruzada no Spike Site. E Naper traz duas eliminações. Consegue ganhar tempo. Tá aí, né? A Romita que ela pega aqui o Nanate. E a Maisy somando muito bem. Mas Bastarda, o que fez esse round ficou perigosíssimo. Ela tava sozinha e quase, quase ainda trouxe ela, Babiba. Que, né? A gente acompanha bastante pelas redes sociais. Tava muito ansiosa pra essa estreia. E tem um porquê, viu? Porque a mirona dela tá cavala, meu. É isso. Ansiosa pro presencial. Todas estávamos. Mas ela chegou com essa mirona. Boas eliminações. Agora vem também anular CMD. Já utilizado com a Nath. Tentativa de passagem da Team Liquid na direção do ponto A. Enquanto tem um avanço da Ori no outro lado pra saber realmente que não é por lá. Olha só, Naper. Boa segurança nesse ponto. Vem a movimentação da Nax. Olha a resposta da Maisy. O trabalho é excelente. Bastardinha chega pra finalizar. Adversário sobra somente a Ori. Agora pra esse round. É um 2x1. Vem o véu da noite. Não quer conversinha. A Ori puniu. Mas caiu na sequência. O ponto é da Team Liquid. Oito a dois. Bah. O que que tá acontecendo? As trocas acontecendo rápido. A gente viu, né? A Nath fazendo a pop flash. Bastardinha acabou perdendo o timing. Não conseguiu acompanhar. E a Maisy fez ali duas eliminações de trocas muito rápidas. Mas ao mesmo tempo, por parte da Liquid. Olha aí, né? A Nath se somando muito bem na varanda. Traz, né? Esse conforto. A Ori ainda gasta sua ultimate pra tentar, né? Deixar as jogadoras machucadas. Mesmo na desvantagem numérica, tentar trazer esse clutch. Mas não vacila, né? A Liquid. Usa muito bem, tanto do Team Play, quanto da Trade Kill rápida. E acaba aí fazendo seu oitavo pontinho, Bah. Mais um econômico pra equipe da Tropicals. A Team Liquid não tá com medo de se machucar, pá. E olha só, Babi. Tá chegando ali perto. Opa! A troca é rápida. A troca é rápida por aqui. Napper lançou uma balaça mais bastadinha. Chegou na mesma frequência. E a vingança veio cedo por parte da Team Liquid. Movimentação agora é um 4 contra 3. Continua avançando os passos da equipe da Liquid em direção e se pontuar. Que agora já tá solto, né? A equipe da Chaos opta, então, por deixar um pouco mais aberta essa passagem. Enquanto vai optar também pra uma retomada em conjunto ali com as três jogadoras que restam. Bastardinha. Pela erupção das brumas. Uhul! Que marinha da Ori! Conhecida como Vulles Dut, ali pelo Chamber, né? Em francês, o que é outro. 8 a 2. Babi também é cultura, pá. Vai brincando. Ah, você é maravilhosa. 8 a 2. E ainda assim, a equipe da Liquid ganhando um pouco mais esse espaço, né? Tem a DRN já embaixo do céu. Pode causar. Nath estava esperando o Avene. Olha a movimentação sobre somente uma jogadora agora. É a Maisie. Ali pelo céu já tem formação a equipe da Liquid. Então, vem pra esse Plant um pouco mais tranquila a equipe atacante. Ah, e atrapalha, né? Ah, e atrapalha. Aqui o Joy. Aqui o Joy. Chatíssima que o Joy nesse After Plant aqui pra equipe da Liquid. Muito complicado pra Maisie. Situação de penúltimo round dessa primeira metade. Vamos ver a decisão dela. Qual vai ser? Se vai continuar avançando ou vai tentar guardar esse armamento? É, a Nath tá com muita hoje também, viu, Babi? Tá ganhando muita trocação. Ó, apenas uma Orbe. Tanto ela quanto a Naxe pra ter Ultimate. Que são duas Ultimate muito importantes pro seu time, né? Nessa composição. Mas do outro lado a gente tem a Maisie agora com a sua Ultimate também. E é isso. Olha só, né? No replay. Ela ainda puxou a Classic, tentou finalizar e ainda traz a quarta eliminação. E tá tranquila, né? As meninas da Liquid, a gente tá escutando daqui. E cada roundão é um grito, mas elas tão administrando bem. Última oportunidade aqui pra equipe da Tropicals. E mudança de comportamento. Agora a Dayke junto com a Naxe fazem um barulho aqui nessa garagem. Pra tentar chamar a rotação, né? Sabe como será importante aí contestar essas Orbs. E vamos de comunicação da Team Liquid pra essa rodada. Vamos lá. Eu não peguei a Orbe, tá? Eu não peguei a Orbe. Vamos ficar parada. Vamos ficar parada aqui. Fica parada onde não pega nada. Tipo aqui atrás. Pra não tomar batida também. O Brich não tem sua culpa. Vamos fazer barulho aqui, Dayke. A gente qualquer coisa volta. Mas agora ainda, tá escutando ele. Tá agora ainda, Nath. Elas vão... Elas vão escutar lá. Não tem problema. Beleza, beleza. Você começa a tuta não. Já a luta da base. O cara tá de alp aí, tá? Mais uma bang, alguma coisa pra abrir. Eu tô lá. Foi um problema, tá? Tá marcado? Começando a jogar aqui. Eu ligo junto com você, né? Se quiser esperar. Tá de alp no final do bomb lá, o chamber. O Brich rodou. Eu vou ir pelo céu, tá? Tá. Então eu sou o Menaís, bó. Tem o céu, subi o céu, subi o céu. Tem o céu. Tá. O Brich tá céu. Passa pra porta? Eu vou passar. Eu vou fechar a porta e vou plantar o gerador, tá? E olha só, a gente viu essa comunicação super organizada da Team Liquid, porque fizeram bootcamp na Europa e organizaram justamente isso. Foi o que a DRN ressaltou, inclusive. E aí, Babi? Tá começando daquele jeito esse partido. Daquele jeito! Era um fake do fake do Biruleive pra equipe da Team Liquid. E já vem agora o confinamento da Naxi. A Spy, que é colocada no solo, é um trabalho com duas jogadoras. Contra três. Só pra somente ela agora. É Naxi. Deitou duas. Puxa pro um x1. Ori versus Naxi. Mas a Ori é quem finaliza. Vai pro desarme, então. E esse ponto fica pra equipe da Chaos Pan. Nossa, e fica nos detalhes, hein, Babi? Porque como a gente havia falado, né, a Liquid tentou contestar a Orbe da garagem pra pegar o teammate, né, do confinamento aí pra Naxi. Acaba tendo a resposta da Tropicals, que pegou a leitura. E aí, num timing, né, que a Maze acabou rotacionando. A Day que organiza todo mundo pra efetuar esse plant no ponto A. Mas acaba sofrendo, né, algumas trocas ali no ponto B. Perderam todas as jogadoras. Estavam na desvantagem numérica. Terceiro pontinho importantíssimo pra Tropicals respirar. Realmente tava precisando. Então traz aí um pontinho decisivo. E agora tá fazendo, né, um half muito bom ali, que a Liquid tava de atacante, né, nesse primeiro lado. Então agora é só realmente jogar na defesa, fazer o dever de casa, porque a Tropicals tem um longo caminho aí pela frente. E já vem falha tectônica ali da Maze pra tentada de passagem, que tenta de passagem em direção ao ponto A. Day que avanço, né? Agressiva, então, a equipe da Liquid nesse primeiro momento, apesar de estar jogando na defesa. Traz essa informação, vai na tentativa Anaxi agora. Tem informação dos jogadores pelo arco. DRN no fogo cruzado junto com a Anaxi pra evitar qualquer infiltração dos jogadores no ponto A. DRN de novo, vai na caça, não tem como. Não tem como, a equipe da Liquid faz essa passagem. E sobra somente a Maze agora, que já foi espotada pelo vinho. Opa, boa bala da Maze. 2x1 Maze com 4 de HP agora e um sonho nas mãos. Tá chegando ali a Dyke. Tá marcada, né? Tá marcada no cruzado ali da equipe da Liquid. A Liquid fica complicado pra Maze. Vem para a tectônica. Já concursa ali a Nath. Movimentação total, total domínio de informação da equipe da Liquid. Maze. Com muita calma e a Nath chega com a balinha no ombro. Finaliza. O ponto é da Liquid. 10x3. 10x3, Babi, que resposta, viu? A gente viu um domínio de espaço da Tropicals pela região do Long. E ao mesmo tempo, a Liquid avança na garagem, espota a jogadora na base, né? Tá aí, ó. E aí, aos poucos, como sabia que a execução ia ser, né? Pra esse ponto A. Trocas acontecem. E a Maze começa a trazer uma, traz duas, leva mais a terceira, fica muito machucada. Mas a Dyke, como avançou lá na garagem, já tava ali no long. Pune a última jogadora. E agora é um momento, realmente tem que fazer esse econômico. A Tropicals não pode mais vacilar, né? Tem que realmente voltar, porque senão a Team Liquid vai fechar essa partida. Não pode pisar em falso, né? Não pode. 10x3, esse pisto devia muito ter ido pra equipe da Caos, caso quisesse respirar ainda na partida. Mas tá complicado. Vamos ver se elas conseguem recuperar por aqui. Opa, bastardinha, hein? De marcha o Jopi na primeira, tem mais uma. Não foge da mira da bastarda. Bastardinha consegue a eliminação. É um 5 contra 3 agora. Vamos vendo todo esse trabalho. Nasce também no avanço pela região da varanda. Jogadores pelo quadrado. A balinha. A balinha vem no varado de espectro, mas é resposta também com a Vene. Espeitador destruído. Bastardinha. Que isso? Três eliminações nas mãos das jogadoras. Sobra somente a Ori. Vamos ver o trabalho que ela pode apresentar. Passagem um pouco mais cautelosa pela varanda. Passo a passo. Um pouco mais com esse cuidado, né? Pra tentar punir alguma jogadora. E pegou uma espectro. Vamos ver o que ela pode causar. Não consegue. DRN tava por lá. Finaliza 11 a 3 pra equipe da Liquid. E ela ainda tinha tomado o tag, né? Bastardinha acertou o tiro nela, varada ali. Acaba trazendo três eliminações. Tá bem próxima da sua time. Gente, tá aí, ó. Momento onde a DRN finaliza. Agora sim, né? Era um round econômico. A Team Liquid acaba fazendo o dever de casa. Agora é o momento onde a Tropicals realmente precisa responder. Mas claro, Bah. É o primeiro mapa. É um dos mapas mais fortes da Liquid, né? Então, não dá pra desrespeitar. É o time que realmente tá no topo do cenário. E a gente tá vendo aí no placar o porquê. É, pano. Nossa, esse é o primeiro mapa. É a primeira vez que elas tão jogando no LAN, no presencial. Apesar de ter Nath, ter DRN, ter um monte de mina super experiente. Não é à toa, né? Babi tá pegando fogo ali no meio. A região do meio tem pizza, né? Então tá pegando fogo. Olha só a movimentação das jogadoras. Caiu uma de cada lado já. No mercado aparece a Nath. Bom abate rapidamente com a xerife. É uma situação de quatro contra três. Manto sombrio pra atrapalhar totalmente a visão. Enquanto o caos já consegue um espaço pela garagem. E vai apostar nessa passagem por lá. Mas a spike tá dropada no meio, galera. Tá dropada no meio. Situação complicada pra Napper junto com a Vene pra recuperar essa spike. Vem o ponto zero agora. Também já utilizado com a Nath. Buscando informação. Vamos de comunicação da Tropicals agora nesse final de round. Me mirou a CT. Peguei a CT. É isso? Vai ter meio, gente. Elas vão estar aqui pesadas aí. Posso olhar o mercado pra você. Relaxa, fiz mais uma que só pra aproveitar. Tá aqui, ó. Na direita, meia direita. Restam 30 segundos. É a dela, tá? Ela tá. Tá aqui, tá aqui. Tá mirando na gente. Mano, eu vou passar rasgando no pingue-pongue, tá? Não, uma direita, uma na pizza. Rasga da pizza. Boa, x1. Para o seu direito. Valeu, 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 valeu. Ai, quase, quase a Vene traz aí esse roundão. Ela que trouxe a primeira kill ali na garagem, mas no split, o cruzado aqui nessa região do mercado da pizza acabou com a execução da Tropicals. Mas no detalhe, né, a Naper acaba puxando uma call de trade. Olha aí. Olha só. Que bala, né? A gente viu uma aposta da equipe da Liquid. Acaba dando muito, muito certo. Mas nos detalhes aí, a Vene quase trouxe esse round. Mas é isso. A vantagem, tanto de armamento quanto de placar, possibilita a Liquid de arriscar mais, de tentar uns rounds mais agressivos, né, apostar nesses cruzados. Mudança de comportamento, agora a partida da Tropicals quer contestar esse long, quer realmente ter esse espaço dominado. Enquanto a Ori já tem bastante informação aqui no meio, consegue efetuar o domínio, vai fazer a passagem na varanda. E a Liquid tá jogando mais reativa, né, a gente tá vendo ali nos setups, tanto no spike site da B quanto no ponto A, grivando um pouco do bombe, né, deixando aí espaço pra tentar ganhar realmente no retake, porque tá com essa vantagem de armamento. E a gente já viu que a Vene causou demais com o Tour de Force na primeira metade, já ativou também esse ultimate agora pra esse round. Onde precisa realmente buscar ponto a ponto a equipe da Caos pra sobreviver aqui nesse mapa, mapa de escolha da equipe da Liquid de Ascent. E olha só que trabalha um pouco mais lento, mais cauteloso, estudado, tenta lançar o assombrar, buscar informação. É o clausura que foi lançado, vamos ver a tentativa agora de passagem. Bastardinha! Dois abates pra cima das jogadoras! Tá ficando complicado, o tempo tá passando, tic-tacar no relógio, 30 segundos pra uma atitude da equipe da Caos. Vem onda trovejante agora da Maze, a tentativa é na passagem do ponto A, DRN, consegue eliminação. Sobram somente duas, 20 segundos, sozinha no mundo agora a Maze. Lá na passagem pro arco, vamos vendo todo esse trabalho com assombrar já lançado da Daik. O tempo tá curto, Maze, 10 segundinhos agora pra passagem, é uma contra todas por aqui. Maze, olha só a abertura e a Daik finaliza 13 a 3, o primeiro mapa tá na conta da Liquid Bar. É isso aí, Babi, nossa senhora, Pan, que jogaço das meninas da Team Liquid. A cavalaria realmente mostrou porque a Ascent é um dos mapas mais fortes das meninas da Team Liquid, né? Foi muito bonito de ver, elas acabaram pegando os primeiros pistols, porém, devo dizer que a Tropicals também mandou muito bem. Eu gostei de ver a Ori jogando, a Maze também. A Team Liquid tava com uma calma mais tranquila, né? Conseguiu segurar o jogo. E aí, o que você sentiu? É, na verdade é assim, Bah. Foi um pouco complicado, né? A gente viu inicialmente, desde o pistol, olha aí, 4K da Daik, né? Um roundaço que ela trouxe, um econômico perfeito, sem perder armamentos, um round bônus bem explosivo. Então, foi uma construção, né? A gente viu a Liquid com uma construção de game muito sólida. E aos poucos foi punindo a economia, foi entrando naquele snowball, né? Como eu falei, claro, tiveram alguns rounds onde a Tropicals teve grandes chances, como esse, né? Que foi o primeiro ponto aí que elas trouxeram. Mas, a equipe da Liquid tá muito entrosada, Bah. Realmente é um time que não comete erros, tá sempre punindo o adversário. Mesmo o round que tá em favor do time adversário, elas conseguem voltar. Olha a bastarda, meu. Já entrou com uma mentalidade absurda, né? Uma confiança. E não tava perdendo troca. Por mais que a Maze também entrou lá pro outro lado, por parte da Tropicals, muito bem. Foram vários rounds que acabaram chegando aí nesse placar elástico. Mas é aquilo. É o mapa, pra mim, o mais forte da equipe da Liquid. Tem que realmente dar o mérito pras meninas. Fizeram o jogo clean. E aí, o pistol, né? Se acaba entrando nesse snowball econômico, não consegue trazer o pistol. Aos poucos, vai sendo minados. E é isso. O primeiro mapa foi pra conta, mas ainda tem o segundo, né? Ainda tem a Raven, que agora sim, pique das meninas da Tropicals. Vamos ver se elas vão trazer uma resposta. Porque agora sim, tá jogando na casa delas, no mapa de escolha delas. Precisa dar uma respirada, esquecer esse jogo pra lá, porque é melhor de três. São três mapas. Então, precisa realmente dar tudo que tem de si agora e tentar ficar viva nessa série. Exatamente. Respirar, porque logo mais tem mais o segundo mapa. Entendeu, Mores? Aqui, uma coisa que eu tava falando, inclusive, né? Vamos dar uma olhadinha nos números da partida, enquanto a gente comenta um pouco sobre isso. Porque a Bastardinha, que não é à toa, é um dos grandes destaques desse nosso primeiro mapa, ela tava sem medo de tomar dano. Entendeu? Então, mesmo quando acabava levando algum tipo de dano e tudo mais, tudo bem. Ela ainda seguia, ainda ia pra frente. Tava super agressiva, porque ela tinha a tranquilidade de ter as suas colegas do resto da equipe. Então, a comunicação da cavalaria tá muito boa, assim. Basicamente, mostrando essa evolução que elas tiveram no bootcamp da Europa, que elas acabaram lá no headquarters da Team Liquid. E não só isso, né, Bá? Por outro lado, a gente viu uma composição por parte da Tropicals com o Ioro, que é bem comum, e um Breach, que não teve tanta, eu diria, imposição. O Breach, ele é um agente mais agressivo, onde você realmente contesta espaço inicial. E a Liquid não tava deixando, né? Então, eu acredito que também contou um pouco, acredito que a Tropicals fez esse pick, deve ter realmente treinado bastante essa composição, mas acabou não encaixando. Mas é isso, é a aposta, né? Cada jogo é um jogo, acabou não funcionando, é resetar a cabeça e ir pro próximo. Exato, esse é o primeiro jogo, meus amores. Logo mais tem o nosso segundo mapa, entendeu? Então segura aí, a gente vai entrar no break rapidinho, e logo mais a gente volta com mais VCT Game Changers.